Música Em 2018 foi um ano difícil, mas em 2019 a vida não há esperança. Música Nós estamos aqui no Hospital Novo, em outra banda, Renou. Em 2019 tem um ano grande para a comunidade do Torsol que vai ser reconhecido no Hospital Novo. E é o mais importante, que é o rol mais importante de gente ter essa equita, que é a dona de hospital. E não tem membro do CBI. Este é o nosso papo, o Chancel, dia 1, presidente do CBI passar. Põe lá a receber a primeira impressão que o Hospital Novo vai realizar. Então, o trajeto foi no começo de 2012 para o sítio para o Hospital Novo. E por fim de dezembro de 2013, No fim de dezembro de 2013, no fim de dezembro de 2013, o Hospital Tabini de Suez de Hopi vai vir. Importante para não esperar, que o Hospital Novo está com necessidade. Mirando com os seus, a cumprir com o serviço hospitalário, por mais com 163 anos, a parte de incrementação, que metê-lo, em seu CIOF Novo. E na final, decidir terá um hospital novo, com o qual Mitaquere, esse é o povo que merece, depois de 163 anos, que os seus tinta, brindam o serviço hospitalário na nossa comunidade. O Hospital Novo para nós, é um edifício, com o nosso Cossau, o nosso povo, que está orgulhoso de isso, que nós estamos dando o serviço hospitalário, e que nós temos pensamento, que nós estamos subindo o nível de cuidado, que nós estamos fazendo parte das bebidas comparadas com a Olanda, que nós estamos fazendo coisas digitalizadas. O hospital, há uma infraestrutura, que é a parte da state-of-the-art, que nós temos que vislumbrar para mim, e ainda se está claro, nos nossos visitantes com a Olanda, com o hospital, para mim, e aqui, com a nossa base, é impressionante. e eu quero ser e parte com nós, com o nosso mestre, por TILCO, e promover, e não só o serviço, e também elevar nossos profissionais, a nossa base, que nós estamos fazendo a totalidade da state-of-the-art. mas, com a nossa infraestrutura, com a nossa infraestrutura, pelo envolvimento, com o cuidado hospitalário, e que nós não temos mais, com o serviço hospitalário, com a nossa base de renda, com a nossa base de renda. No início, isso estava difícil, então eu estava conseguindo construir a centralização da construção. Assim como sindicato representante da área, nós vamos fazer uma nova, mais uma esquerda, para fazer ênfase, escutar juntos, nós temos assim, e na final, eu ainda não compro, mas já não sabemos, há quatro anos, como nós possamos fazer roupas na bem-estar e renda, Eu não tenho experiência com outras islas, e também na Holanda com o paralelo junto com a construção e a preparação de personal. O único que está preocupante é que a gente prepara o personal. Eu tenho uma declaração que foi de meio de 2014 que a cultura personal do Passa Opa. Sim, essa é a participação. Eu tenho mais participação, mais comunicação e profissionais. Para evitar essa parte de nós. Eu tenho ênfase, que nós estamos informando de nós. Então, na final, a gente, por fim, chega e funciona o hospitalário. Mas meendo, eu tento conserir que ela estiver em un energia e inquietud. No momento. Muitos colocarem os investimentos. Muitos colocarem seus investimentos. Se os investimentos em série podem criar, um fluxo mudado gasta, existe uma conexão nova. Maquele está atrato com o nossas estando, não estou falando aqui. Daположir que em 2014 eu estava falando sobre a nossa construção, com uma década de trabalho sim. Nós adoramos para orar pessoas têm unahai senha funcionão. Depois da mobilidade, os vamos fechando. Nós temos uma shout-out. Mas para nós, o 82% de funcionamento é idêntico ou quase idêntico. Então, tem algum acambio, ele vai virar mais amplio, e tem um novo funcionamento. Então, nesse ano, o nosso bolo é firmado um protocolo de novembro de 2017, que a nossa bolo vai garantir o futuro do buy-over com uma posição mínima, com salários que não tem no momento aqui. Então, é assim que é um logro obrigante na benefício de nossos membros na entrada ou na desejos, que ainda não passa o over. Então, não tem somente garantia de trabalho, mas tem garantia quando o CEO está passando na posição jurídica e no último salário. Então, 18% quando não havia mesura na remarque, tem opções para buscar. E três funcionamento que tem vacante de um novo hospital. quatro horas, tem um erro. A parte de uma área que tem o departamento, o que tem o departamento, para reacionar, para levar a totalidade também. O departamento tem um novo tipo, como se fosse um novo, como se fosse um reto novo, eu prometo que possa ser usado de oportunidade, que é parte da arte que o nosso tempo convence, e motivar a gente. E se por aí é que não tem garantia trabalho, mas não tem garantia a função. Então, eu tenho a primeira opção para escolher a função que eu tenho. Então, eu tenho um ponto também, que eu tenho que ter um protocolo, que cada curso, cada base-colher, tem tempo definido para o corpo assim. Não tem acelerado, não tem comprimido nenhum curso, não tem acesso nenhum dia, e o upgrade não é mais corto, porque não tem tempo. Só não tem garantia de administrar atual também, mas, somente, nós temos que ir para fazer papel como coragem, sem ser capable. Então, o tempo é necessário para preparar para chegar no nível 10. Então, nós temos que abrir o importância, temos que aprender como a função que é a sua função e quando estarei, estamos emigando um trabalho para os treinos, temos o reto novo que precisam saber se dá para vir a finalidade, e isso significa se quer saber se possa ficar com garantia de trabalho. E isso é tudo mesmo, e nós podemos apontar, pois que é a nossa parte, o que há a função, e vão ter uma oportunidade para a sociedade emiguação do trabalho, que tem algo novo para nós, porque nós temos uma oportunidade. Nós temos uma função para garantir isso. Então, isso é a nossa brinda para nós que funciona, vira público. Depois que funciona, vira público, vai vira difícil. Agora, nós temos que competir com eles. Isso é a nossa limitação para todos os requisitos internos. Depois, para publicar, funciona para nós. Nós temos que ter uma comunidade, que é mais chamada, que funcione. O que você pode fazer para mim, você tem que ter uma claridade, depois do exercício interno. Agora, nós temos que elevar a qualidade de vida. Nós estamos comparando com a Holanda. Nós estudamos em outras coisas, mas é uma parte holandesa. Nós temos que ter um bom acordo com a Adelinda, com Erasmus, com uma clínica de nível alto. Nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar a contribuir com a escola e a escola e a escola. Segura, nós temos que dar uma oportunidade para esse nível da nossa necessidade. Também, nós temos que ter um bom acordo com a parte de Erasmus, fazer um acordo com o IFE e o IOC da nossa universidade. Então, o quadro é sincronização para o upgrade para as escolas e cursos, nós temos que ter um bom acordo com a área para cuidar e o nível da nossa necessidade. E a banana é um nível mais alto. Então, em 2019, nós temos que ter um projeto para a área para a área, que é só o medical center para nós. Isso é um número oficial. É um projeto novo. Tanto para a construção e a fase final, é um projeto para não entregar no tempo. Tanto para outras bandas, para o manejo do Ciroção Medical Center, e para a área de esportação, com a equipação do Ciroção Marcos, para o Go Live e para o Bibo. Agora, a parte técnica, para entregar, nós temos que ter um reto para nós alcançar. Nós não temos que ver em fevereiro como uma luna ideal, mas, por meio de um ano, é o nosso objetivo para ser realizado, bem praticado. Nós temos que ter um ponto de planificação, mas a parte da construção está dinâmica e não tem esse aspecto de construção. Nós vimos que se passaram, foi um passeio de caminhos aqui. Nós vimos que alguns trabalhos, sim, tem alguns trabalhos mais baixos. Então, agora, a parte dessa, não tem mais mais. Agora, nós vimos que o reto em febriário não é alcançável. Então, em aprile, não temos que virar a febriário ideal para o edifício de entregar tecnicamente. Então, o nosso ciclo é um reto de 2019. E no dia, nós vimos que o agosto, segundo o desenvolvimento do edifício, nós vimos que agora nós podemos fazer uma transição com força. Agora, eu tenho um bairro que se reconhece que é difícil. Então, todos os trabalhos estão preparando. Agora, nós vamos colocá-lo em prática. Nós começamos a fazer isso. Agora, eu tenho um bairro que passa com o interior do corpo de trado. Para não se reconhece que é difícil. Para poder disimular. Para vir com a disimulação. Então, depois, eu vou fazer a abertura oficial para receber o paciente. Para todos os trabalhos o melhor possível. Então, eu vou fazer a abertura oficial para a abertura oficial para a abertura oficial. Nós vamos fazer a abertura oficial para a abertura oficial para os pacientes. Então, eu vou fazer algo que eu fiz para a abertura oficial para receber o dia. Então, eu vou fazer a abertura oficial para receber o dia. Como para a abertura oficial para a abertura oficial, isso é algo que eu fiz para que o edifício está virando claro. Quando eu fiz a abertura oficial. Eu fiz a abertura oficial para que ela também seja um bairro que foi parte do edifício novo e eu fiz para que eu fiz. Eu fiz a abertura oficial para que eu fiz um bairro para a abertura oficial para a abertura oficial. que a gente não pode dizer mas se ela vira uma realidade, então a gente está ajustando e nós temos aqui, então é um reto para o hospital novo dentro do setor especificamente que tem um desafio que a gente não quer ir, o que passa é um edifício novo aqui. Eu quero que a gente tenha um trabalho mais fácil na área aqui, e nós temos que vigilar cada processo, cada palavra que nós temos, sostenendo cada membro, e agora é o último membro que está claro que essa função, nós podemos nos portar na tranquilidade para que funcionem o caminho de todos os membros está a servir, e agora é o reto mesmo que o hospital vai funcionar, e que com essa palavra de futuro, nós vamos seguir aqui. Nós vamos ao povo de Kosovo portar roupa e orgulhoso de um edifício novo. Apesar de tudo, o que? Apesar de tudo, e o que está lá, o Rondô de Gê, nós temos que fazer uma roupa positiva, e que o nosso povo merece que ter um edifício novo hospitalário, e um serviço hospitalário, que nós vamos exalá, e esse é o nosso pará, e nós temos que motivar os membros para que o reto aqui. Então, é que nós temos que começar um hospital, e temos que refletir também nos institutos, que nós temos que cuidar. Também, nós temos que fazer uma carga para o naso, que é o caminho do paciente de hidrógeno mais cortico, que nós podemos servir o mais melhor possível, e também é uma área de atenção para nós, que nós começamos a mover para a gente, para a nossa claridade, segura, para a nossa infraestrutura, e também o alzamento de qualidade dos nossos membros, e também o alzamento de hidrógeno mais cortico, e também o alzamento de hidrógeno mais cortico. E também o alzamento de hidrógeno mais cortico. Senhor, Silvio Martina, que é o nosso trabalho de transito e explotação, também, da parte da, naturalmente, um novo hospital. E a parte da base, que é o nosso trabalho de hidrógeno mais grande, que é o nosso trabalho de transito. O nosso trabalho de hidrógeno mais cortico, é o nosso trabalho de hidrógeno mais cortico, e o nosso trabalho de hidrógeno mais cortico. Agora, quando chegou, não estava quase nada, e a mãe, ela estava aqui para a casa, e estava morrendo. Nós estamos aqui, aqui não, de um hospital, state of the art. Então, para nós, temos roupas, mas roupas, outro departamento, e, naturalmente, o departamento, também, tem que criar, o trabalho necessário. Extra, com a minha cerca, com a papia, de mais ou menos, sem trabalho. Bom, o reto é mais grande, dois retos. Um, a maneira, é, o nome da Bissa, meu diretor de transição, com a explicação, para que a transição, praticamente, não estava, nada assim. Quimicamente, não estava, nada assim, para que a transição, de um hospital de seus, para um hospital novo, vamos ter uma estrutura, de um hospital novo. Então, como a estrutura está. Vamos ter uma função, hospitalar, e descrever. Vamos ter uma valorização, para que a promessa, e funcionam, de seus, que funcionam, de um hospital novo. Não estava, nada assim. Não estava, um modelo de cuidado. Não estava, uma estratégia, visão, comissão, de um hospital novo. Então, praticamente, nós, começaram a começar, o ano passado, agora, praticamente, um ano, começaram a começar, o ano passado, para, a arma, a gente, o processo de transição, começando, com a visão, de toda a cadena de cuidado, não somente para os hospitais, com a estratégia, com o modelo de cuidado, com a estrutura, com a organização, com a função hospitalar, com, um ano passado, nós, com a firma, o Instituto Socialista, duas semanas passadas, o traidor de seus, a comissão, com a carta, para indicar, que vai estar na função, de um hospital novo. Então, o reto de mais grande, que não estava, não estava, nada assim, é bom. O edifício estava, que estava construindo, e nós, não estava, praticamente, claro. Mas, com a arma, a segurança, com o engenho, não estava, nada assim. Então, não estava, tím, um prósuposto, para transição, tampouco. A pessoa, tem, 422 milhão, pois, o emprego, tem 22 milhões, quando, tem 22 milhões para transição, 22 milhões e, 14 milhões a baseiros, com outra parte, ou, a alusador, mas, o risalma não está, sim, um prósuposto também. O trabalho de que ta imprega casa, em torno ao rio, em direcção, o que é melhor que está visando? Eu tenho visto assim, mas isso custa mais tempo, mas não se compreende que há um hospital com 163 anos, então é uma maneira que costumam entrar na hora, na hora e na hora e na hora. Então é uma maneira que o setor de cuidado também, os médicos e os médicos funcionam também, tem que mudar. Então o reto está para não somente o cambio de um hospital e a transição de SEOS para Hainou, mas também o reto está para fortificar a cadena de cuidado dos médicos em casa, e para fortificar a cadena de cuidado dos médicos em casa, pois o hospital, sua filosofia, está com a paciente que dorme mais ou menos possível em um hospital novo. Então para a paciente dormir mais ou menos possível, eu tenho que fortificar a cadena de paciente que chega ao hospital, e eu tenho que fortificar se a paciente tem que sair de casa ou se tem que sair de casa de cuidado, mas se tem localidade em si, pois a paciente vai. Então não é somente um cambio para o hospital e cuidado de um hospital, mas é um cambio para o todo o setor de cuidado. Eu tenho que pensar que a construção é difícil, mas nós não estamos reparando aqui, é que funciona como um catalisador, que é mesmo que mira que tu rende que tem algo a ver com o hospital. Então o pensamento não é uma maneira de entrar, que talvez para o outro ano estava assim e não estava discutível, agora eu vou falar com a pessoa que torna na mesa para me dizer que não é filosofia de hospital, está assim aqui. Uma boa maneira de tratamento é que vai mudar para integrar o máximo possível a filosofia de hospital novo. Então, nós temos que conversar com a doctora de casa, e também temos que conversar com a federação de casa de cuidado, que nós temos que fazer essa vontade para botar uma linha da mesma direção que está. Se nós vamos sair do ponto de vista de paciente, que é o médico que é o paciente, o hospital está a preparar para atender parte de duas linhas de cuidado na nossa vista e cuidado hospitalário. Para dar um exemplo, o hospital tem um ala que tem 48 estudos para dialogar os pacientes com a sofrimento de maldade. Tem uma quantidade de estudos muito grande no mês, em termos de razão que nós podemos atender uma população de 9 miliões de 10 estudos. Então, isso para nós compreender a diferença. O hospital tem 18 estudos, o hospital tem 32 estudos para a cabeça. Então, a quantidade de pacientes com a atenção para a saúde é muito grande, e também o ministro atual está colocando uma grande ênfase para a prevenção também. Para os meninos grandes no mês, a prevenção para a cura, o ministro vai enfocar para a prevenção para 5 ou 10 anos, para nós reduzir o gasto de maldade crônico que nós temos aqui, porque se não, o gasto não vai seguir subindo. Praticamente, o hospital tem um estado que está em parte de construção, parte para o fogo, para 90% está claro. Tem alguma coisa de infraestrutura que tem que fazer, mas o rio é bom para 90% está praticamente claro. Então, parte para a cabeça com a instalação de diferentes aparatos médicos. Instalação de MRI, magnéticos dentro da caba, Instalação de CT scan, Instalação de lâmpas de OK, Instalação de Intensive Care, Instalação de Neonatologia. Então, uma vez com a instalação médica para o hospital. Então, parte para o fogo, talvez você possa me ir, você possa passar todo o dia, colocar o meu esposo, você não está em frente, você está claro, mas parte para dentro, tem muito trabalho para o paciente. O treinamento está em parte de diferentes projetos. Um projeto mais grande é o treinamento que é um sistema novo que o hospital vai trabalhar com ele, que se chama HECS. É um sistema completamente digitalizado que o paciente vai ter um file eletrônico. E se acaba agora, que tem 100% ou 150% de sessões que ganham o treinamento dentro, o nosso comissário foi de junio que passa. Tem mais ou menos, 80 anos que vai em Olanda. De outubro, é um projeto que vai trabalhar com ele, que vai trabalhar com o sistema de CEPSOFT. Apenas que, nós acabamos de configurar diferentes coisas, mas diferentes terrenos. Então, esse é um projeto muito grande, a parte da implementação de CEPSOFT. Nós temos um treinamento de cultura e de mudança. A parte do recurso romano, esse é o cambio de hospitais, se é hospitais novos, que são grandes. A parte da metáfora, é um carro de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço, a primeira fase. Nós começamos a alunos a passar com o treinamento para todo o pessoal que chama o cambio e liderazgo. Nós assistimos em cinemas. Então, o treinamento tem quatro fases. Tem uma fase, a primeira fase é a confiar. Confiar e querer ver o cambio. É um conceito importante, mas se você notar, confiar e querer ver algo, e não vai funcionar. Nós a alunos a tratar com o Amy, e nós estamos lançando um vídeo, aproximadamente, um vídeo que te explica e acentua com os nossos mestres de outros. O vídeo chama-me mestre de Ibo, então, o pessoal é seu, mestre de outros, se você quiser colocar a paciência central, você tem que fazer uma grande banda para a liberdade, colocar a paciência central. Então, confiar-te na primeira parte, unir de duas partes, integrar e planificar. Então, vai estar em quatro fases, basicamente, o treinamento com o outro, tem para todos os personagens. Então, é bom, tem o gerente, que tem o trabalho de seus especialistas. Então, nós temos também o treinamento, nós temos parte de RECS, nós temos o treinamento de Irasco com o cambio. Então, nós temos um treinamento também, muito importante, que nós chamamos de uma maneira nova, de um hospital novo. Então, o treinamento vai identificar, que é um cambio grande, que tem entre os seus, com o hospital novo, rima e terreno, no processo de cuidado. Então, nós temos que definir esse, nós temos que definir, dentro das quais nós chamamos de scripts. Então, nós temos que usar scripts, para fazer simulação, que o pessoal vai vir em um dia de trabalho. Então, nós temos dois tipos de simulação. e, porém, nós temos um meio de wayfinding, que é isso que, principalmente, o pessoal está chegando para qualquer garagem, não está parquera, não está indo para o departamento, não está tomando uniforme, não está indo para o departamento, não está indo para o departamento, e o pessoal está chegando para o hospital, ela está chegando para o departamento, que é o sangue, que é o radiologia, que é o MRI, que é o operação, que é o pessoal, com esse e-mail que a gente tem que ajudar os pacientes para fazer isso e cuidar o médico o que você tem. Para todos os trabalhadores, os recepcionistas, os especialistas, os direitos podem compreender, até com a cozinha, com o magasim, podem compreender como é o processo que está acontecendo no hospital. Para mim, nós podemos fazer a partida do hospital. Nós planificamos com o consultor para o médio de dezembro, nós temos algum departamento dezembro, que é para o Drugteng, nós temos um departamento de análise, que é para o Drugteng, que é para o Lila que é para o D. Nós temos parte do meu local de atrium, que é para o recepcionar. Nós temos o RG3, que é o departamento com o NICU, que é para um intente e que é para o medium care, que é para o polio. Nós temos o dia dezembro. Então, pelo mediano de februari, nós temos e dois outros alianos, BQC, onde nós estávamos com a parte de Memeita, com a OUKATA e com a primeira parte, com a ambulância de rentas portais e com a radiologia. Então, no meio de februário, nós tivemos praticamente todos os hospitais, então, 12 de abril, vamos indicar que nós entramos ao hospital para que os tecnicamente funcionassem. Então, depois, nós vamos testar e garantir que os tecnicamente funcionassem. Então, nesse momento, nós vamos começar o processo de dois simulacionais, como a BQC, o Wayfinding, e o Serious Gaming, para que os tecnicamente conheçam qual é a logística de edifício, mas também o processo de liquido. Em 2019, está em Curpa. Sim, está um ano e mais mais. Com Martina, está recebido o hospital novo de 2019. Bom, eu quero um mensagem que nós realizamos, nós estamos com nós de um joia de um hospital. Você, você é um homem de Cubinix, na América, na América, na Europa, me tem de Colômbia, uma companhia bastante grande, com a mais dona de hospital, no hospital na Colômbia, um dia de hospital no Brasil, no México, no Fina Pina, no Espanha. Então, é o diretor general, que está responsável para tudo repressão no mundo. Ela é minha sofrida, ela é de Cominixilber. O que vocês têm aqui é espetacular. Então, eu quero enfatizar para nos vermos conscientes, com o qual a nossa raça é uma joia de um hospital. E nós temos que encargar, e também nós temos que mostrar, e nós temos que demonstrar que nós estamos orgulhosos de vocês. Então, o meu mensagem é um mensagem de positivismo, para enfatizar que não somente o pessoal de seus, mas, em todo o povo de Colômbia, nós temos que ter um hospital aqui. Agora, nós temos que enfatizar uma parte de treinamento para o pessoal, e a parte de comunicação para o pessoal, mas, no começo do outro ano, nós vamos começar a informar e educar o povo também, mas, no começo do outro ano, nós temos que ter um problema, que a diferença entre seus, com o hospital novo aqui, para a sombra, e o povo também, para se tornar consciente que o hospital tem outra filosofia. Então, eu quero dizer, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um hospital, nós temos que ter um carreira, com o tour e o reto, nós temos que ter um repartimento de 6 anos, com o tour, 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 e eu quero ter um hospital para o povo de Colômbia para um hospital, com o nosso tour merecer, depois de 63 anos. O hospital novo, há 2 milhões de flores, mais tanto do que o prejuízo. E sabe que o feminista, Sousa Camelia Reimor, não tem nada extraordinário, ou algo fora do normal. A construção do hospital, há mais tanto do que o prejuízo. A sombra, me recorda, não tem um hospital simples, não tem nada de cama só, mas tem um hospital que brinda uma qualidade de cuidado muito alto. E a banda de essa notícia sumamente positiva, está com a organização da minha saúde. Mundialmente, com a WHO, e também PAHO, em Súm de Pan-Americano, a pedir ministro para documentar a gente de reconstrução com a corsoa cana, com a construção de um hospital novo, e pensar que sirva como exemplo para outro país. Senhora, ano de 2019, nós titulamos nosso Corão de Paz com um ano de positivismo, e em 2019, nós precisamos abrir sua porta para servir a comunidade de cuidado. O que é isso aqui para significar para a senhora? Bom, a mídia quer significar para o nosso povo, que tem um tiro, nós temos um cuidado em um nível mais alto. Nós estamos aqui no hospital de Serras, com o nosso time, mas é um pouco atrás no tempo, então o hospital que nós estamos trabalhando, também é um hospital de última, última, última facilidade, que também nos cuidam de viver a roupa, mas sim. Agora, senhora Adriana, está agora aqui, nosso 10 dezembro. O que é que você tem o reto e a diferença grande, não? Bom, eu quero saber com o H&M, que tem um hospital novo, Curacao Medical Center, e tem parte de transição de renda no estado. E em uma certa parte, nós temos um pouco de coisa, nós temos um pouco de conversa com o nosso, sobre o que está aqui atrás. Então, esse é um reto grande, para ganhar claridade para o projeto também. Um outro reto está com o nosso nutricion, comida segura, comida sana, também é um reto para nós por raios, e não somente para somar um barco de Venezuela, não está bem, mas para nós mesmo para produzir. Então, nós temos um manejo de agricultura, criação de pesca e pesca, uma roupa importante, e nós conseguimos começarmos aqui, nós conseguimos reformar o fundo agrárico, nós conseguimos com a firma, com a quantidade cooperativa, na aventura área, e nós conseguimos, e nós conseguimos fazer um atalento, um atalento para a gente, com a comida boa. Então, a comida boa aqui, é uma parte do que nós chamamos, cuidado primário, que é um cuidado primário de saúde, primary health care, e a agricultura, o que nós não sabemos. Então, esse é um atalento, muito grande, com a gente, com a vida consciente, com a nossa saúde. qual é o reto mais? Bom, vamos lá, já sei, nós temos um reto financeiro, sobre, por diferentes motivos, o hospital, presta mais alta, que primariamente, é um projeto, não é difícil, mas, em termos de um projeto, o que você tem a ser, que é insegura, então, é um reto, um reto também, para nos traga, bom, sem delícia, para trás, com o hospital, mas, para manter um cuidado, num nível acertável, não é só, com o hospital, e, com a quantidade de tempo, que, mesmo, todos nós sabemos, que não tem parte, de saúde, também, por exemplo, quando nós vem, com a quantidade nova, para especializar, como vai dar, não tem mais alimento, como vai, com essa baixa, a lista de espera, e se também, tem um custo, a fim de hope, e atenção, e aí aqui. conta dele com o e-claims, não? O e-claims, nós temos que ter em conta, que o risco é de 200 milhão, se não vira o risco, não cristalizar, nós temos que ter menos, com o e-200 milhão, e nós temos que ter em conta, nós temos uma comissão de trabalho, com parte do clínico, que tem que ter, outra parte, o trabalho da corte, que, nós temos que ter e-claims, e que é legal, para que, no final, o que você precisa do clínico. Quando o clínico está a pôr? Dizê? Sim, eu estou acorrendo, porque agora, tem uns 30 milhão, só 100 milhão. Sim. E para ir ao corte, Eu imagino que eu estou partindo na mestreira e o outro para mim chegar assim, meu leu. Senhora Damira, é isso aí agora que eu estou partindo na... Não, tem um caso aqui, da arbitrage, tem um que é um clima abaixo, é assim, está claro aqui. E agora que tem parte aqui, por exemplo, ver um encontro na zona de discussão com outro, por exemplo, com um possível caso na corte, que nem... E parte nesse tachão eu tenho uma grande cana, quase nada outro. A única coisa é poder reservar o fundo, passar o clima e realizar, quando eu tenho uma paga, eu tenho um fundo guardado, quase assim. Senhora, toma nota de outro exemplo de outro hospital, um prejuízo tanto sem toque de sair... Sim, é uma coisa bastante comum, e nós, irmãs, arrumam mesmo, como digo, o hospital, sabe algo mais com a queda calculada, assim, mais. E eu vou também ver outro caminho. E o que eu posso fazer tampouco é comparar o hospital com o outro. Por exemplo, se eu tenho um hospital, eu tenho seis câmeras de operação, com uma conexão de internet, etc., eu vou comparar com um hospital, que é um hospital simples, que é um hospital que eu tenho. Então, eu vi a ele, e eu falo, eu tenho tantos metros quadrados, tanto de cama, então eu tenho um hospital que é muito caro. Mas eu tenho um hospital, por exemplo, mais 48 estudos de diálise. Então, eu tenho uma conexão de roupa. Eu tenho uma conexão de roupa, um serviço clínico do hospital, então, um hospital para cuidar de roupa alta, que é um cuidado simples, um cuidado complexo. Então, eu tenho um hospital que, tipo de coisa lá em Texas, que é um hospital, o preço é muito caro. Então, se tem apenas um problema de recito, ele presta menos. Um dia, nós estamos preparando também, também, um aumento de gasto, para a gente que vai ficar. Então, nós estamos gastando milhares, então, vamos para ela, porque o sangue está usando o curso no mês. E o hospital novo, com facilidade para a imunidade. Mas modernamente, eu acho que é uma coisa que não tem muitas formas, mas não tem o material necessário na casa. Para o que você trata de um especialista também, há muito tempo que há muito especialistas em um hospital. Como você deseja fazer isso? está ganando? Bom, nós não há caminha regla, é regla que o governo, que eu sou introduzindo que era em 2007-2009, que se eu quero entrar no hospital, eu tenho que entrar no serviço de hospital. Então, o manejo é durante o fruto não, que também mantém ele por sobra. E a quantidade de especialistas que nós temos no hospital, nós temos Rópi, mas menos, com o esnango de Río Mercado livre. Ok, com Rópi, mas menos. Uma diferença entre R$12 milhão e R$50 milhão. Nós temos uns R$50 milhão até, uns R$50 milhão atrás, então, o gasto não é turco envolvido, está assim, com especialistas não foram de um hospital, foram mais caros. Agora, cada um vai ter uma oficina, cada um vai pagar seu exército, vai ser um secretário. Agora, o gasto não é turco, está bem, para calcular o preço, então, vira o Rópi mais alto, então, tem um edificio. Agora, nós temos visto que uma secretária portava 20 ou 30 especialistas, então, cada um está vivendo o mês, cada um vai ter um. Então, é um exemplo que eu vou olhar com o manejo de 300 milhão para dentro para gastos. Mas, o ponto mais importante é que especialistas vão entrar para dentro e cuidem. Se eles não sentem muito, não discutem com cada paciente, então, assim, não atendem o paciente. Se tem um paciente que tem mais uma complicação, eles especialistas vão ganhar outro mais. sim, 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 todos nós temos. E nós imaginamos que no futuro, em vez de agora, eu vou operar, eu vou ter o coração aqui, vou ter a sangra, eu vou ter os turcos juntos, então, eu vou ter um especialista junto, então, eu vou ter um paciente, então, eu vou ter um paciente, até 10 anos atrás do que nós non estamos mais. Nós podemos nytburamos o percurso que tem todos os turcos que o governo tem ajuda. Quando бок"; quando as pessoas estão com difficulty em que no hospitalette um novo estrago que tem nascido, que não vai passar, e também é tarifa. Sim, a tarifa, nossa visa, que não está bem em portafolio de alunos como os jovens, que nem se você comprar com casa, se você tiver um gasto em China, se você tiver um gasto externo, se você tiver um gasto em China, então se você tiver um gasto de alunos, então isso é uma realocação de nossos fundos, isso é um custo como um governo, ou se você não está bem assim. E parte de uma outra coisa, como nós dizemos que é o Cobra, e agora nós temos o que nós chamamos de autoridade, uma autoridade que vai calcular e prestar para nós, agora nós temos uma calculação para o ministro aprovado. Nós temos que dizer que não, nós temos que ter um grupo de pessoas que têm um trabalho para fazer a comparação, para calcular o que nós pagamos de maneira muito obrigada. Então, para escolher o Biro de Telecomunicacia? Correto, nós temos que escolher sobre o Biro de Telecomunicacia para calcular tarifas de postos, tarifas de telecomunicación, tarifas de gasolina, tarifas de água, ou tarifas de avião. Em vez de ter um instituto, como seu edificio, seu diretor, etc., nós temos o uso do Biro de Telecomunicacia, que tem o expertise que há. Então, nós temos que buscar, o que é que nós temos que precisar de trece de água, para que seja regulador, para que seja melhor, de ter um tipo de tarifas de água. Qual é o trabalho aqui? Você sabe que o hospital está clara para fazer uma função ou para todos os outros países? Sim. Nós estamos fazendo uma roupa e flota. Quando o telecomunicato é imposto, nós temos que estar em Holanda, e nós acabamos de trabalhar juntos, para compartilhar. Nós temos que ter uma autoridade holandesa para ajudar. Nós temos que ter um trajeto para set-up, organizar o mês, para calcular o preço da insalubridade, e isso é um negócio específico. Então, nós temos que ter o reconhecimento, e nós temos que ir em uma direção para não chegar no exército. Prima de seguro de maldade não vai subir? Essa é a nossa intenção. Nossa intenção, por sua maneira, nós, como o governo, pensamos que, sem o que vamos ter, para, por exemplo, pagar um hospital novo, e nós, como o nosso banco, não é o portaféu. Não tem intenção de vir com a subida de prima. Estava até uma solução fácil, porque nós não temos que ter tanta energia dentro, mas nós preferiríamos de balaxe, nós podemos reestruturar, então não subir gastos. com a senhora da Mira 2019, com o hospital. Da Mira, é super positivo. Eu tenho que pensar que, na questão do que eu vivi, nós vamos ter realizado o tempo bom de profissionais que nós temos, em todo nível do rango, no hospital. Por exemplo, eu estava com o time, em Colômbia, que nós temos que sentir necessidade de exames com os profissionais. Então, nós estamos orgullosos disso, e nós estamos falando da beisbol e da nossa salida doante. A nossa salida doante, agora que vamos compreender que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando sobre a lei devem entrar algumas circunstâncias mais difíceis. Então, nós vamos ao hospital novo, com a família de São Fabianaons positiva. Nós estamos tendo em conta de levar um ou dois anos essa queda, e transições estando no hospital novo, mas eu tenho que dizer com maior confiança do pessoal do hospital mesco, avisar no momento dado que a senhora não está trabalhando. Houve um sistema de IT, que vai ser em Côs Novo, mas não se preocupar se a IT ainda cai, nosso conhecimento cai para trás e para trás. Então, a dinâmica vai ter uma tranquilidade com a gente que está disposto para fazer isso extra mais. Então, você pode usar o conhecimento, até para que a doença não tenha conhecimento de muita covinilante, para que o fango não tenha acertado para nós. Há uma certificação para o nosso hospital novo? Sim, é o sistema canadês, do GCI, mas, no princípio, eu saquei o trabalho fácil, então, eu não sei fazer algum trajeto, portanto, 5 anos mais tarde, mas eu tenho que colocar onde eu vou trabalhar. Sim, eu vou colocar algumas minhas metas, então, eu estou indo para a escola, portanto, quando eu vou trabalhar, eu tenho que virar um médico, 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 então, eu tenho que virar um especialista, eu tenho que virar uma universidade, eu tenho que virar muito. Eu tenho que virar gente, então, então, então. Então, eu tenho que virar um médico sexo que tinha mais de uma universidade, meICA 3D, eu tenho que virar dois kalmaio e senhoras e tudo isso. Eu tenho que virar um médico,열도 diseuída e estudiar internista, então eu tenho que virar 12 anos mais tarde, eu tenho depois os meus seus amigos, É um sistema enorme que conhecemos com o GCI e o Norpol aí, a nossa bancada. Então, nós não temos cinco anos de nada, mas nós temos que melhorar cada vez mais com o nosso hospital. Então, queremos entrar na Pan-American Health Organization, para conversar com o nosso hospital do state of the art. Sim, então, Duna, um orgulho mais grande de imaginar um país assim na chiquinha em 50 milênios. Pois aqui, com esse orgulho, nós pedimos para nos documentarmos os processos, para nós organizá-los assim na BUM, com uma peticão de pago do nosso documento, para nós usá-los como exemplo para outros países como estruturar algo assim aqui. Então, para a parte, nós pedimos medicina tradicional complementaria, menos hierba, nanas, puro alternativo. Então, também é uma maneira que nós estamos trazendo, nós temos o full sostén da Pan-American Health Organization e da World Health Organization, para sobre a parte, nós temos uma maneira de estruturar um exemplo. Então, não há duas coisas, nem um hospital. E medicina alternativa? Então, nós estamos considerando-nos como um exemplo que nós estudamos, que nós nos juntamos para nós por nossa experiência aqui, para nós nos ajudarmos a trazer para outro país, não? Algum que vem de Masha Grande? Sim. É um país chiquito, que eu não vou mencionar. Quando a senhora avisa, anteriormente, nós temos sobresalido Turcamina, béisbol, futebol no ano passado, a riba tur, o terreno não está junto. Agora que eu vou botar a troca, nós temos um hospital novo, que está pronto, que está abrindo em 2019, e que acaba, que também serve como exemplo, e não para qualquer organização. Organização mundial, mas vocês acham o perfume, é o melhor perfume, é o melhor perfume, é o melhor perfume. Sim. E aí 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 E aí